Graças a Deus, que Deus seja com você minha amiga, meu amigo ouvinte, como ele tem sido comigo, que a sua misericórdia, que o seu espírito venha envolvê-la, envolvê-lo da mesma forma como tem me envolvido. Mas, para que isso possa acontecer, você tem que buscá-lo, você tem que agradá-lo. É como está escrito no Salmo 37, agrada-te do Senhor e ele agradará, ele satisfará os desejos do seu coração. Então, é a partir do momento em que você dá, que você recebe. Então, o Espírito de Deus está disponível para todos, todos os que realmente estão prontos para recebê-lo. Mas, estarão prontos ou estão prontos aqueles que vão recebê-lo, quando estiverem prontos para dar as suas vidas. Oferecer o coração, dar o coração para o Senhor Jesus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, seja esse conselho um alvo que você queira alcançar nesta semana, especialmente, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos nesta quarta-feira, às oito da noite, orando para que as pessoas interessadas, as pessoas vocacionadas, eleitas por Deus, venham receber o Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus, essa é a nossa vontade, e se for a sua vontade também, seja bem-vindo aqui, nesta quarta-feira, às oito da noite. Pois é, Jó, nós falamos essa semana passada sobre a sua vida, sobre o seu sofrimento, sobre a sua revolta, sobre a sua reação com respeito a todos os males que o diabo havia trazido para ele. Mas, como eu prometi na semana passada, eu quero que você saiba que Deus tinha um plano para Jó, por isso que permitiu que ele fosse sacudido, peneirado por Satanás. Porque Jó, ele conhecia o Senhor Deus por informações, provavelmente, de seus pais. Ele não conhecia Deus pessoalmente, ele não teve o encontro com Deus tal e qual teve Abraão. Então, essa é a realidade. Então, nem Isaac e muito menos Jacó. Quando Jacó teve o encontro com Deus, ele teve o seu nome mudado para Israel. Então, Jó, ele viveu antes de Abraão. O livro de Jó foi escrito há 3.500 anos atrás. Então, antes mesmo de Moisés, antes mesmo de Abraão, Jó já existia. E ele não tinha livros, não tinha nada escrito sobre Deus, sobre o que Deus tinha feito no livro de Gênesis. Ele não tinha informações. Ele sabia que Deus existia. Sabia da existência de Deus. Ora, é o que acontece com muitas pessoas. Muita gente, muitos cristãos, têm farta informação de Deus. Seja através da Bíblia, seja através das pregações nas igrejas, das pregações radiofônicas, televisivas, enfim. Essas pessoas têm muitas informações de Deus, mas não o conhecem. Não o conhecem. Então, isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Por que? Porque Deus, porque Jó não tinha tido uma experiência com Deus, O próprio Deus permitiu que Satanás entrasse na sua presença e até fizesse um desafio com ele com respeito à integridade de Jó. E Deus, como sabia que o que iria fazer, que iria se revelar para Jó, mas para que Deus se revelasse para Jó, era necessário que Jó estivesse no sofrimento e na dor. Porque uma coisa é você adorar a Deus quando as coisas vão bem, quando as nossas orações são feitas, quando o céu está apino, está tudo bonito, quando a vida está maravilhosa. Agora, a oração a Deus, quando se faz nos momentos de dor e sofrimento, essas orações têm um peso muito maior. Então, Deus permitiu que Jó fosse levado ao fundo do poço pelo diabo, justamente para que Jó viesse invocá-lo, para que Jó viesse clamá-lo. E foi o que aconteceu quando Jó o invocou, quando Jó até chegou ao ponto de falar, perguntar a Deus coisas que cabiam somente a Deus. Mas aí chegou o momento em que ele, Jó, teve a sua revelação, ele teve o seu encontro pessoal com Deus. Porque naquela dor, naquele sofrimento incrível, Jó reconheceu que só o Senhor é Deus. Porque, primeiramente, ele tinha os seus amigos que estavam acusando-o de que ele, com certeza, havia pecado para sofrer tanto. Os amigos diziam, não, Jó, você está sofrendo porque você deve ter cometido o pecado, você deve ter feito alguma coisa errada. E Jó falou, não, que falta que eu fiz? Qual o meu erro? Jó não admitia que ele tivesse cometido o pecado pela acusação dos seus amigos. E Jó também, também, disse para Deus, poxa, mas eu não tenho, eu não tenho erro. Por que o Senhor fez isso comigo? Por que, quer dizer, Jó imputava a Deus o sofrimento dele, quando na realidade era o Satanás. Então, quando Deus se revelou para Jó, aí Jó viu, ah, agora sim, eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Você pode ler isso lá em Jó, capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer, Jó tinha informações de Deus, mas não o conhecia. Que é o caso de muitas pessoas. A maioria das pessoas nesse mundo pensa que todos os bens e os males vêm de Deus, da mesma fonte. atribui isso a Deus. Atribui a Deus os bens e os males. Só que, eles fazem isso porque não conhecem ao Senhor. Porque se eu conhecesse de fato, de verdade, eles teriam o entendimento de que o bem vem de Deus, mas o mal vem do diabo. Jesus disse isso lá em João, capítulo 10, versículo 10. Ele disse, o ladrão, referindo-se ao diabo, veio para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Quer dizer, de um lado tinha o diabo para matar, roubar e destruir. Do outro tem Jesus para trazer vida e vida com abundância. mas você só vai tomar conhecimento de que o mal vem do diabo e que o bem vem de Deus quando você conhecer o Senhor pessoalmente. Veja só. Jó, depois, quando o livro dele foi escrito, não foi escrito na mesma hora que ele estava sofrendo, ele contou, ele narrou aquilo tudo que ele passou e certamente foi registrado aqueles fatos. Mas, quando foi escrito o livro de Jó, já tinha conhecimento da existência de Satanás, que Satanás tinha feito aquilo. Mas, no início do texto de Jó, Jó mostra, Jó fala que Deus que tinha dado e que Deus que tinha tomado tudo aquilo que ele tinha. Porque Jó não tinha conhecimento ainda, não tinha tido uma experiência pessoal com o Senhor. Essa é a realidade. Então, depois, quando foi escrito o livro de Jó, ele falou, ele referiu-se a tudo o que tinha acontecido com ele. E é a mesma coisa. As pessoas, hoje em dia, quando falam em diabo, quando se fala em Satanás, elas falam, ah, você está vivendo no século atrasado, você está vivendo no século das bruxas. Nossa, eu não acredito em diabo, eu não acredito em demônio. Tá bom, você não acredita. Mas, não é porque você não acredita que eles não existem. Não é porque você desacredita que eles estão inativos, que eles não existem. Não, eles estão aí ativos na vida, provavelmente na sua vida também. Você sabe, se você não sabia, vai saber. A pessoa que mais falou de Satanás em toda a Bíblia foi Jesus. Você sabia disso? Jesus foi o que mais falou sobre Satanás em toda a Bíblia. Por quê? Porque ele, sendo Deus, ele queria deixar essa informação para o mundo. Olha, o diabo é o causador de todos os males. E ele provou isso quando libertou o endemoniado Gadareno, quando curou a mulher que está com espírito de enfermidade. Enfim, ele fez maravilhas mostrando a diferença entre as obras de Satanás e as suas obras. Então, minha amiga, meu amigo, mesmo assim, a humanidade não acredita em diabo. Não é verdade? Mesmo assim, muita gente não acredita que o diabo exista. Muita gente não acredita. Acredita até da existência de Deus, mas do diabo não. E é assim, é por isso que o diabo tem tido vantagens nesse mundo porque ele fica escondido, enrustido na escuridão, nas trevas, para que ninguém o veja, para que ninguém saiba dele. Então, a verdade é essa. Quando a pessoa identifica o seu inimigo, sabe quem é o seu inimigo, então, a pessoa vai reunir armas, ferramentas, para se defender contra esses inimigos. Esse é um fato. você não pode lutar com um inimigo que você não conhece. Agora, se você tem informações do seu inimigo, sabe como ele age, então, você vai ter como se armar para se defender. Então, Deus nos deu a armadura, a armadura dele para vencer o diabo. Ele disse resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, nós não temos que fugir do diabo, nós não temos que temer o diabo, nós temos que enfrentá-lo, resisti-lo, para que ele possa fugir. É assim que funciona. Se você, minha amiga, detectar a ação do diabo na sua vida e lutar contra isso, lutar contra ele, defender-se pela fé no Senhor Jesus, com certeza você vai ser vitorioso, com certeza você vai ganhar. porque Deus nos deu arma, a armadura dele justamente para que vençamos o mal, o poder do mal neste mundo. E, aliás, falar em poder do mal todos os domingos às 18 horas, nós estamos tratando desse assunto, domingo às seis horas da tarde, nós estamos falando desse assunto aqui no Templo de Salomão, em todas as igrejas universais do reino de Deus, para que todos possam tomar conhecimento da ação do mal dos últimos tempos, nos últimos tempos, e da ação do bem também nos últimos tempos. Se você quiser mais informações, aos domingos, às seis da tarde, estudo do Apocalipse em todas as igrejas universais do reino de Deus, em todo o mundo. Quem quiser, quem estiver disposto a aprender, quem quiser se armar com informações, porque a informação é preciosa, a informação custa, tem um custo violento. Quando a pessoa tem informação do seu inimigo, ela vai saber como enfrentá-lo e vencê-lo. Do contrário, ela vai perder a batalha. Então, amiga e amigo ouvinte, quando Jó passou pelo que passou, gemeu pelo que gemeu, ele verdadeiramente não tinha conhecimento de Deus. E Deus permitiu isso. Não era vontade de Deus, mas permitiu isso como um projeto, um plano para salvar Jó e também, aliás, Jó já estava salvo porque ele era servo, íntegro, reto, temente a Deus e que fugia do mal. Mas ele era um servo que não conhecia o seu Senhor. Quando ele finalmente conheceu o Senhor pessoalmente, então ele disse, eu ouvia falar de ti, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É diferente. E essa é a proposta da Igreja Universal do Reino de Deus para as pessoas. Você não tem que ficar tomando informações de Jesus, você tem que conhecê-lo como ele é, na plenitude da sua glória, para que você então venha obter uma fé forte, firme, solidificada, para você enfrentar o inferno, enfrentar o mundo e vencer. Se você não conheceu o seu Senhor, como você vai vencer esse mundo? É impossível, é impossível. Por isso que nós temos na palavra de Deus aquela informação preciosíssima que o apóstolo Paulo diz que aquele que não tem o Espírito do Senhor Jesus, esse tal não pertence a ele. E nesta quarta-feira, às oito da noite, estaremos focando esse assunto. graças a Deus. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus é o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal sal do reino do reino de Deus alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos agora mostrar para vocês o que faz a diferença na vida de uma pessoa que tem uma experiência com Deus, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o selo, é o carimbo de Deus na vida daqueles que são eleitos por Ele. Então você vai ouvir esses testemunhos, preste bastante atenção. Meu nome é Galeano Roberto Giacomozzi e eu nasci na Igreja Universal. Eu fui criado dentro da Igreja, porém eu nunca levei muito a sério. Eu sempre levei meio na brincadeira, eu achava que eu era muito jovem ainda para levar as coisas tão sérias. e chegou uma época que meu pai faleceu. Aí eu comecei a sentir um vazio muito grande porque eu perdi meu pai, eu não sabia o que fazer. E ao invés de procurar em Deus como a minha mãe fez, eu procurei no mundo encher aquele vazio. E eu cada vez fui me afastando até que eu parei de ir para a igreja. Aí foi quando começou o meu fundo de poço. Comecei a me envolver com bebida, cigarro, eu cheguei até a usar drogas. E nada disso adiantava. Quanto mais eu fazia, pior ficava. Aquele momento que eu estava na balada, cheio de amigos em volta, tudo, eu estava basicamente feliz. Mas na verdade, dentro de mim, eu estava tentando esconder aquele vazio. E nada disso supria que quando eu chegava em casa, eu sentia aquele vazio de novo assim, eu falava, e agora, o que eu faço? E o que eu tentava fazer? Tentava não voltar para casa. E eu lembro quando me falaram que aquele vazio que eu sentia, o mundo não podia encher. A única coisa que podia encher era o Espírito Santo. Aí foi aí que eu me foquei. Aí eu decidi, eu falei, não, eu vou voltar para a igreja. Só que dessa vez eu vou levar a sério. Porque não adianta só ir. Eu fiz de tudo para encher com o mundo. Falei, não, agora eu quero ter o Espírito Santo. O que eu faço para ter o Espírito Santo? E eu perguntava para todo mundo, o que você fez? E começava a tentar fazer igual. Começava a buscar com todas as minhas forças. Fazia jejum, oração, propósito. Tudo que falavam para mim que ia me aproximar de Deus, eu fazia. Foi até que um dia que eu cheguei assim diante de Deus e falei, meu Deus, o que que falta? Eu não sei o que que falta. Me fala. O Senhor sabe, eu estou disposto a tudo. e foi numa reunião de busca, uma reunião específica para a busca. Foi quando eu tive o meu real encontro com Deus. Naquele momento, eu sentia como se nada mais importasse. Eu sentia como se eu estivesse frente a frente com Deus. E tudo que eu falava assim, Ele escutava. Eu sentia uma alegria, uma paz. É uma coisa que não tem como explicar. Não tem explicação aquilo que eu senti no momento. Mas eu tinha certeza que naquele momento Deus estava comigo. E depois que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou. Eu que era uma pessoa brava, hoje eu sou tranquilo. Eu não tinha paz. Hoje em dia, a paz está dentro de mim. Eu não conseguia dormir à noite. Hoje em dia, eu tenho um sono maravilhoso. Tudo mudou na minha vida. É uma alegria, a convivência com a minha família mudou. Antigamente, eu tentava me afastar da minha mãe. E hoje em dia, tudo que eu quero é estar perto dela. Eu tenho uma boa convivência com todos os meus familiares. Hoje eu posso falar, o Espírito Santo me deu uma vida completa. E a necessidade que a gente tem é em tudo. Que sem o Espírito Santo, tudo fica mais difícil. Com o Espírito Santo, não é que vai ser fácil. Não. A gente vai passar por muitas lutas. Porém, a gente se apoiando nele, ele que nos dá força, ele que dá direção, ele que guia a gente. Ele é aquela luz que te guia. Para onde você vai, ele está contigo, ele faz tudo. E hoje, eu sou, não tem como expressar minha gratidão. Porque eu falo que eu não tinha vida. Eu simplesmente não tinha vida. Porque eu não vivia, eu vegetava. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu posso falar, hoje eu tenho vida. Hoje eu vivo. o Espírito Santo fez uma mudança na minha vida completa. Que sem ele, eu acho que hoje eu nem estaria aqui. Mas pela misericórdia de Deus e por tudo que ele fez na minha vida, hoje eu sou eternamente grato a ele. Meu nome é Daniela Silva. Antes de eu receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa vazia. Eu tinha um vazio enorme dentro de mim, uma tristeza que eu não explicava. os meus amigos me viam sempre feliz, sempre sorrindo, mas por dentro eu não tinha nada. Eu era, eu sempre saia muito pra balada, eu tinha aqueles amigos que só me levavam pelo caminho ruim, vamos dizer assim, eu bebia. Então, eu tinha aquele vício da bebida. Eu saia, a gente ia pro barzinho, eu chegava em casa de madrugada ou de manhã e era só isso mesmo. A minha vida era bebidas, prostituição, era um vazio que eu tentava preencher com esses amigos, com essa bebida, mas nada preenchia. Eu continuava da mesma forma. O meu fundo de poço foi um dia que eu sofri uma das maiores desilusões, pra mim, naquela época, colocava como isso. E eu acabei saindo de casa e eu bebi, 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 cheguei em casa carregada. Aí a minha irmã, no dia seguinte, ela me fez o convite e foi quando eu me decidi que eu iria vir. Eu chegando na igreja, eu ouvia sempre o homem de Deus falando sobre o Espírito Santo, o quanto ele preenchia, se você existia, se tinha um vazio dentro de você, ele era o único que era capaz de preencher. Então aquilo foi despertando em mim, porque eu tinha aquele vazio. Então eu queria algo que preenchesse. E aquele homem de Deus me falando que só o Espírito Santo poderia fazer aquilo, então me despertou aquele maior desejo. Então eu passei a participar de todas as reuniões, de quarta, de domingo. Então sempre que o pastor me chamava lá na frente, eu ia, eu sempre falava senhoresme aqui, aqui estou, eu quero, eu te desejo, é o que eu mais quero, é o que eu necessito, é de ti. Então foi onde eu fui me entregando e numa reunião de quarta-feira. Eu fui lá na frente e me humilhei ainda mais e eu senti uma das sensações mais maravilhosas que uma pessoa é capaz de sentir, que eu sentia um amor muito grande me preenchendo, como se eu estivesse sendo abraçada, como se fosse um carinho, mesmo, a princípio. Era um preenchimento, foi preenchendo aquele vazio, aí foi me dando a força que eu não tinha, eu fui recebendo aquela força, aquele amor, aquele amor, foi uma das melhores sensações que alguém pode ter, que foi quando eu realmente tive o batismo com o Espírito Santo, que eu me senti realmente preenchida, amada, e onde eu vi que era a melhor coisa que alguém tem na vida é isso, a melhor sensação, o melhor amor. Hoje eu sou feliz, verdadeiramente feliz, então hoje eu posso passar essa felicidade para quem quer que seja, hoje eu tenho uma força que eu não tinha, hoje eu não tenho mais vícios nenhum, hoje eu tenho, o meu maior desejo é de ganhar almas, é de mostrar para as pessoas que da mesma forma que eu fui preenchida, da mesma forma que eu sou feliz, verdadeiramente, que outras pessoas podem ser também. Quando vem os dias difíceis, eu sei que aquilo ali não é capaz de me derrubar, porque o Todo-Poderoso está comigo. Então, para mim, ter o Espírito Santo é ter o meu tudo, é ter a minha força, é ter tudo. Graças a Deus. Como você viu, esses testemunhos mostram, provam que Deus é vivo, o Todo-Poderoso, o Eterno é vivo e quer fazer diferença na sua vida. Se você está sofrendo, gemendo, se você está passando um momento difícil na sua vida, eu creio, eu creio que esse momento difícil ou esses momentos difíceis são sinais de Deus chamando você. São sinais dele falando, ó, ei, eu estou aqui, por que você não entrega a sua vida para mim? Por que você não se rende? Por que você não se entrega para que eu possa me entregar para você também? Então, é isso que acontece. se você é minha amiga, meu amigo, que está passando dificuldade, pense nisso. São sinais de Deus, esses problemas todos que você enfrenta, são sinais de Deus para a sua vida, como Jó sofreu o inferno porque era o sinal de Deus para a vida dele. E, realmente, tudo aconteceu, tudo aconteceu, finalizou maravilhosamente bem, porque Deus se revelou para ele porque ele também o buscou. Então, amigo, busque-o, busque-o para que ele possa se fazer presente na sua vida. Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Que Deus o abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.